Olá, pessoal maravilhidos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui vamos falar um pouco sobre minha conta, sobre o PVP Mili, sobre vocês aí que estão começando agora, que não tem uma conta muito forte, de como você completar e se vale a pena você investir nesse PVP Mili. Eu já te falo de início, gente, que invista todos os tickets que você tem e complete todo esse PVP Mili. Tem como completar de maneira bem simples, fácil, objetiva, com calma, analisando toda a sua conta e seguindo exatamente as dicas que eu vou dar para vocês agora. Desde já, gente, se você curte o conteúdo aqui do canal, se isso te ajudar de alguma forma, fortalece deixando aquele like, se inscrevendo no canal para não perder mais nenhum vídeo. E lembre-se, deixa nos comentários aí o que você acha, qual foi o time que você utilizou para fazer o PVP Mili, deixa nos comentários, quem sabe você não ajuda um coleguinha, alguém aí do lado que está tendo dificuldade, porque às vezes eu mostrando a minha conta como faço, fica muito fácil, então por isso que eu vou dar algumas dicas e modificar um pouco a conta, maneira de mostrar como vocês podem estar fazendo o PVP Mili. Vamos lá, primeira dica para você fazer o PVP Mili, não importa se você começou agora, não importa o seu level, cara, se você é um cara que já tem alguns personagens no level 40, no level 60, saiba que o melhor personagem para você levar para esse PVP Mili vai ser o Seiya, beleza, e a Luna. Então, tenha em consideração que você vai levar o Seiya e a Luna, o Kiki também você pode levar. O Kiki é um personagem Coringa, que ele vai te dar mais estamina ali no início, e isso vai acabar te dando um benefício muito grande. Então, Seiya, Luna, Kiki, todo mundo tem na conta, pelo menos eu acredito, a não ser que você tenha vendido. Se você vendeu, você fique triste, cara, porque você cometeu um erro aí, e agora você vai ter que fazer mais invocações até pegar aí um Kiki, a Luna, o Seiya que você tenha vendido. Eu espero do coração que você não tenha vendido nem o seu Kiki, nem a sua Luna, nem o seu Seiya. A partir do momento que você aí tem o seu Kiki, o seu Luna, o seu Seiya, você vai completar com mais três personagens. Esses três personagens que você vai completar, gente, pode ser três DPS, cara, os melhores DPS que você tem. Quais são os melhores DPS pra você fazer o PVP Mili? Vamos lá. Milo, ele é muito bom pra você fazer o PVP Mili, não é o melhor, né? Mas ele serve pra você fazer o PVP Mili, pra você dar um complemento, ok? Shura, um dos melhores pra você fazer o PVP Mili, um dos melhores mesmo. Afrodite, você faz cumprimento com ele, não é o melhor, mas você faz um complemento com ele. Saga, se tiver o Clout Repair, um dos melhores pra você fazer o PVP Mili, você pode fazer com ele, um dos melhores, né? Doku, também um dos melhores pra você fazer o PVP Mili. Aiolos, se você tiver um Aiolos upado aí, vai ser muito bom, talvez também um dos melhores pra fazer o PVP Mili. Mas o Aiolos, ele tem que estar muito forte. Então, no modo geral, Milo e Afrodite são ali, segundo estágio, pra você complementar, né? O Shura, o Doku e a Iolos são muito bons, especialmente o Shura e o Doku. Tirando isso, você tem aqui o Ikki, né? Que é muito bom. E o Saga, que eu falei ali em cima e acabei esquecendo. O Saga, ele também é muito bom pra você fazer o PVP Mili. A gente tem outros cavaleiros aqui, como Shiryu, como o nosso querido aqui, Shun. Mas você não precisa colocar, e eu não gostaria de fazer e colocar eles aí, pra que vocês possam estar fazendo. Então, vamos lá. Eu vou fazer da maneira mais humilde possível, né? Vou fazer pelo menos umas duas, três builds e mostrar, porque eu tava vendo pessoas, agora na hora que eu tava fazendo uma live, com uma certa dificuldade, cara, com uma certa carência de conseguir fazer, né? Com esses personagens que eu tô falando. Então, isso me deixou um pouco triste, né? E eu resolvi estar gravando esse vídeo e estar postando com vocês aqui no domingo. Meio que deu uma bugada ali, cara. Eu não quis entrar no santuário, a tela ficou meio parada. Na hora que eu quis voltar, perguntou se eu queria sair do jogo. Mas eu não quero sair do jogo não, GT Arcadia. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda, me ajuda. É, vamos lá, olha. Vamos clicar aqui, a gente quase não consegue achar. Achou, quero participar, né? É uma dica que eu falo a vocês. Compre aqui dois sucrilhos, pelo menos, né? Eu acho que vale a pena você deixar reserva aqui. Você compra um ou dois. Eu comprei um, porque eu já tenho quatro, mas... Compre um ou dois que pode servir pro final. E sempre lembra de você comprar aqui o bilhete de combate. A gente ganhou dois a mais. Eles deram dois e depois mais dois. Totalizando, a gente ganhou quatro. Então, ó. Eu já fiz cinco hoje mais cedo. Eu vou fazer três agora aqui com vocês. Beleza, ó. Apliquei aqui três. Vamos lá. Eu vou mostrar... Vou montar umas builds bem fit play, né? Bem mais fácil que a maioria de vocês possam ter, né? Pra facilitar a vida, cara. Eu acho que isso aí que é o mais importante. Facilitar a sua vida, né? Você não precisa ter um level muito alto. Eu fiz agora em várias contas no level 37, no level 34. E a gente completou de maneira bem tranquila. Olha, nessa composição aqui, ó. Veja que esse time aqui que eu tô levando... É um time que, cara... É um time pra fazer boys, né? Eu vou fazer com um time aqui nada a ver. Vou botar aqui embaixo no oitavo. E vamos tá aqui. Eu acho que o jogo tá dando uma bugada. Vamos lá. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar... Eu vou fazer com o Shura em especial. E vou fazer com o Milo. Dois DPS. Shura e o Milo. Somente isso. O Shura e o Milo. Aí agora aqui eu vou botar o suporte. Todos os suportes que eu possa colocar. Né? Que me ajudem de alguma forma. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. A Luna. Vou botar aqui o Seiya. O Seiya tem que ser rápido, viu, gente? Nossa, gente. Puxou. Eu tava... Nossa, foi mal, né? É, de maneira geral, né? Veio aqui a Luna. Né? Esse Shun aqui, cara. Eu vou... Eu vou ignorar ele. Eu queria botar o Kiki. Né? Acabou que eu não botei o Kiki. Então eu vou ignorar esse. Eu não vou jogar. Né? Eu vou botar aqui. Infelizmente não veio o Kiki. Então agora eu vou botar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou dar dois ataques aqui com o Milo. Uma. Vamos lá. Dois. Vamos fazer de conta que ali devia ter um Kiki. Seria muito importante ter um Kiki. Vou botar aqui. Vamos dizer que o maior DPS que você tem, pra ele não ficar travado, você esconde agora, né? Caso você já tenha acima do level 38, você esconde. Porque se você não esconder, ele vai prender o seu maior DPS, que tem maior dano, né? No meu caso aqui, eu acho que ele prenderia o Shura. Então, ó. Eu vou aqui, ó. Eu vou esconder aqui o Shura. E possivelmente agora ele vai prender o Milo. Vamos lá, olha. Voltei aqui, ó. Ele prendeu o Milo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou ignorar aqui. Eu poderia usar aqui ele pra poder soltar. Ele fica por dois turnos assim, gente. A não ser que você use a Luna aqui pra ele poder cair, né? No próximo turno. Fora isso, é barril pra ele jogar no próximo turno. Vou botar aqui, ó. Dois turnos pro Shura, ó. E eu vou bater aqui no Boss. Como eu tô realmente bem forte, meu Shura já vai ficar tirando muito dano do Boss, né? Mas você aí, se não tiver tão forte, você pode dar dois turnos pro Seiya e ficar ali acumulando. Meu Shura, como ele tá com o Clout Repair, ele fica cada vez mais forte, ó. Vamos lá, ó. O Milo, viu que o Milo tá preso, ó? Vamos lá. Eu vou botar aqui agora pro Seiya. Vem lá. Botei aqui pro Seiya. Vamos lá. Vou botar aqui o Shura. E eu vou dar aqui, ó. Dois agora com o Seiya. E o próximo aqui, certamente, eu já devo finalizar ele, né? Vamos lá, ó. Próximo aqui, ó. E eu ignorei dois personagens, né? Que eu não gosto ali de ter ignorado, né? Mas acabei ignorando. Vamos lá, agora dois pro Shura. Vem lá. Aí eu já bato aqui. Eu dei bastante dano. Geralmente o meu Shura agora, eu acho que já deve matar esse Boss. Vamos ver, ó. Mata o Shura. Não brinca de Barbie, não. Matou o Boss, né? Pode lembrar, aqui é porque o meu Shura tá muito forte. Você, se não tiver um Shura tão forte, você leva o Kiki, né? Pra você poder usar o Seiya mais vezes e ir batendo com o Shura. Por mais que você não use, não derrote o Boss, não faça 100%, pode ficar tranquilo, cara. Porque você precisa dar mais dano que o seu adversário. Se o seu adversário lá, que é o seu adversário e seu amigo, ele finalizar o Boss, é o Sambore Loves, cara. É bem de boa, né? Uma das builds que é muito bom fazer, eu vou até fazer ela agora, É com o Ikki, né? Quem tem o Ikki, cara, fica bem mais tranquilo fazer, né? Então, se você tem o Ikki, bota o Ikki, bota o Isaac, né? Ó, vamos botar aqui, ó. Vamos fazer de conta agora aqui, que eu não vou fazer mais ali, né? Eu vou fazer com o Ikki. Vamos lá, eu vou botar aqui agora o Ikki. Vem, ó. Cadê o Ikki, ó? Espera aí que eu tô brincando de Barbie. Vamos botar você. Cadê o Isaac? Eita, gente, é muito tempo, cara. Olha aqui o Ikki. Vem, ó. E o Isaac? Cadê o Isaac? O tempo tá acabando. Isaac, pelo amor de Deus. Aqui o Isaac. Vamos lá, aqui o Milo. Vamos botar aqui o Isaac. Pronto. Então, sempre leva dois DPS, né? Aqui tem o Ikki. O que é que eu posso fazer aqui com o Ikki? Eu posso já voar com ele ou marcar, né? Depende da maneira que você joga. Eu vou só marcar. Vamos lá, só marquei. Vou dar dois turnos aqui pro Ikki. É, vou botar nessa altura do campeonato o Ikki invisível. Por quê? Se eu não botasse o Ikki invisível, ele ia prender o meu Ikki. Então, ó. Eu botei o Ikki invisível. Vamos lá, ó. Pau. Usa aqui o Seiya, né? O meu Ikki, ele tá muito rápido. Por isso que eu não consegui dar dois turnos com a Luna com ele. Porque você poderia dar dois turnos com a Luna com ele e já voar. Agora, vamos lá, ó. Vou com o Ikki, né? Então, no lugar do Milo ali, você pode botar um Afrodite. Você pode botar qualquer outro cavaleiro que você quiser, ó. Botei aqui, ó. Vem, ó. Apanhei. Pronto, filé da Bahia. Agora, vamos lá. Dois turnos aqui pro Isaac, né? Vamos lá. O seu Mordomo. O meu Mordomo ali, gente, ele tá sem Runa, né? O seu Mordomo, Runa ele direitinho. Deixa ele mais próximo ali do seu Ikki, né? Pra o seu Ikki não acabar perdendo com o Roubo de Vida. Como o meu Ikki, ele já é bem forte, ele tem um Roubo de Vida alto, eu acabo recuperando toda a minha vida. Mas se o seu Ikki não for tão forte, cara, então é melhor você ter o Isaac ali mais próximo. Se você não tiver o Isaac, não se preocupa não. Vai fazendo assim que você vai conseguir. Eu fiz de boa, ó. Então, ó. Só vai esse Delete, como eu falei. Nesse momento aqui, minha conta, ela tá bem forte, mas eu acredito que a maioria de vocês aí também consegue fazer. Vamos botar aqui, ó. Vou dar de novo dois turnos aqui pro Isaac. Vamos lá, filé da Bahia, ó. Bateu. Agora meu Ikki vai matar. Essa build aqui, como eu falei, é uma das melhores builds pra você fazer. Se você tem o Ikki como o Ikki com o Isaac aí, cara. E filé da Bahia, bota o Ikki invisível, caso você queira depois subir com ele, não queira que o Boyz stune ele. Uma vez que você tá em formato de pássaro, o Boyz não consegue prender ele, então você pode ficar tranquilo, ó. O Kamikaze passou, né. A terceira build, pra poder fazer, né. Vou botar aqui uma build agora sem o Ikki. Vou botar um Doku, que eu acho muito bom. Vamos botar um Doku e um Afrodite, né. Afrodite, ele fica ali por último. E ele vai servir. Então vamos botar aqui agora um Doku e um Afrodite. É bom lembrar de eu botar o Kiki, porque é a primeira vez eu não consegui botar o Kiki. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. O Doku e um Afrodite. Venha tentar ser rápido, né. Sem brincar de Barbie. Vamos lá, ó. Cadê, ó. Um Doku no lugar do Ikki. E agora aqui um Afrodite. Cadê o Afrodite? Cadê o Afrodite? Aqui, o Afrodite. Vamos botar o Afrodite no lugar aqui do Isaac, né. Ou no lugar do Milo. Aquele Milo não precisaria ter aqui, né. Cadê o Kiki? Kiki, 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 Kiki. Vamos lá. O Kiki. Aqui, o Kiki. Vamos botar o Kiki ali, né. Ali a gente pode botar qualquer um ou outro no lugar do Mordomo. Qualquer outro DPS. Se eu tenho um DPS aqui, eu acho que eu não vou colocar ninguém. Vou deixar assim pra não ficar muito forte. Deixar ali com o Mordomo mesmo, né. Então vamos lá. Vamos lá. Olha, certamente aqui, o que é que ele faria aqui? Ele iria automaticamente, gente. Coisar o meu Doku, né. Ele iria estudar o meu Doku. Então, ó. Eu vou dar dois aqui com ceia. Vamos lá, ó. Dou aqui com o Doku. Vou acumular dragão. Vou dar mais um com o Doku. Venha. Vou esconder aqui meu Doku, pra ele não prender o meu Doku. Vamos bater aqui. Venha. Ok. E vamos apanhar aqui. Senão ele iria puxar o meu Doku. Vamos lá. Meu Doku agora está forte. Eu posso aqui agora. Se eu dar dois turnos pro ceia, eu não vou ter mano o suficiente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar dois turnos pro Kiki. Pra sobrar um pouco de mana lá pro Afrodite. Vamos lá, ó. Usei aqui o Kiki. Vou usar aqui o ceia. E aí vou bater com o Doku. Cara, o dano vai ser bem cavalo, porque meu Doku tá bem forte, né. Olha lá. O dano foi... Nossa, cara. Foi bem cavalar. E vamos lá. Ele já ficou nervoso. Já segurou ali o Kiki. Tá nervoso pra caralho já, ó. Bate ali com o Afrodite. Sempre o Afrodite pra ser o último. Vamos lá. Apanhou. Era pra eu usar ali a Luna. Eu acabei não usando, mas tudo bem. Venha. Level 3. Vamos lá. O Doku já tá level 2 de novo. Vamos lá. Eu acho que ele vai segurar o Doku agora. Beleza. Segurou o Doku. Venha. Vamos lá. Deixa o Doku preso. Vamos lá. Vou deixar o Doku preso. No último turno, eu vou finalizar com o Doku. Eu uso a Luna. No Doku finalizo. Vamos lá. Ok. Isso se ele não prender minha Luna, né, véi? Não prende minha Luna, não. Viu, Cafajeste? Vamos lá. Beleza. Já tá ali. Ali ok. 2. Não. Não vou usar nada. Vamos lá. 3. Eu não sei quanto é que vai estar o meu Doku. Eu tô com medo do meu Doku. Tá muito hardcore. Então, eu não quis usar nada. Vai prender meu Doku? Prendeu meu Doku. É, recebi a galinha pulando pelo meio dos peitos aqui agora. É, meu Afrodite não vai matar ele. Porque ele confundiu tudo, cara. E ele ainda me extraviou. Tô usando o meu Doku, né? Então, 82%. Mas se o amiguinho matar, você completa. Né? Eu agora brinquei bem de Barbie, cara. Vamos ver se o cara vai matar. Vamos lá. É, o cara matou. Então, eu acabei completando. Isso aí é muito bom, gente. Como eu falei, você não necessariamente precisa matar o Boy. Se o seu adversário quer seu amigo matar o Boy, você consegue completar. Se ele não matar o Boy, vence aquele que tem dado o maior dano, beleza? Então, vale muito a pena mesmo você completar isso aqui tudo, ok? Eu vou completar essas três agora pra mostrar o que eu vou ganhar a vocês aqui no final. Né? Eu vou editar aqui, como disse o nosso amigo Soneca. Na verdade, eu vou pausar o vídeo e depois mostrar aqui o que a gente vai estar ganhando de premiação. Tentei pausar, mas não consegui. Pronto, meus lindos. Completamos aqui as seis vezes, né? Foi o total aqui de seis. E aí, a gente ganhou agora, na hora que completa as seis vezes, trinta fragmentos, que é um livro, né? Que só foi apenas com três mil e duzentos diamantes e nove baús. Eu queria mostrar os baús, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais fico hypado de abrir. Daí, mostrando a vocês o que é que vem aqui nesses baús. Vale lembrar, se você faz com a quantidade maior, né? Então, vem mais baú, né? Geralmente, vem quinze. Se você faz multiplicado por cinco. Eu fiz nove vezes, seis K de Cosmo. Muito bom, cara. Se você faz com a quantidade de Cosmo, dezoito baú vermelhinho, quarenta mapas do tesouro, desejo astral e papilom. E coisa de astral, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês possam estar fazendo. Vale lembrar que o PVP Mili, ele é feito todos os dois finais de semana do mês, né? Todo final de mês, os últimos dois finais de semana, né? Vem o PVP Mili, no caso, sábado e domingo. A gente vai ter esse sábado e domingo. E no próximo sábado e domingo. Então, vocês podem fazer que esses PVP aí de boys, que é PVE, né? Mili. Eles são os melhores para que vocês possam completar. Se no mês seguinte, no próximo mês, o PVP, ele for mais difícil. Minha recomendação é que vocês pulem ele, né? E esperem um PVP como esse, para vocês poderem gastar tudo e ter um benefício melhor. Vale a pena vocês fazerem até o final e ganharem aí as seis vezes, beleza? Mais uma vez, estamos juntos. Se divirtam e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!